Estamos de volta e olha quem está aqui de visual novo. Adorei esse visual novo. Obrigada, Márcia. Ficou muito show. Estava sonho, estava correndo uma maratona, estava fazendo o que? Na realidade, eu estava buscando novidades para o nosso público. Teve recentemente uma feira em São Paulo que é a Beauty Fair, a gente foi catalogar para trazer todas as novidades para a mulherada aqui do nosso estado. E essas novidades já chegaram, já estão nas lojas da Três Elefantes? Márcia, por causa da logística, nesse final de semana já está chegando e na próxima semana já vai estar a maioria disponível. Já vou lá, hein? Vou lá na loja do Vieira Alves Mal para poder acompanhar as novidades, vou marcar o horário que você esteja lá para poder a gente fazer aquele story lá no Instagram. E o que a gente trouxe aqui? Já vi cada coisa bonita aqui. Pois é, é o pó banana que está cada vez ficando mais em alta, né? E agora ele já tem umas marcas com preço bem bacana, bem excessivo. Nós temos uma a partir de R$10,00. Olha, esse aqui, o da Shine... Ele é bom para iluminar, viu? É, exatamente. Ele vai matificar, vai fazer o acabamento, tirar o brilho, né? Deixar maquiagem, a pele é veludada e mais uniforme. Então é um... Dá aquele tchan. Lembrando que são três endereços a Três Elefantes e você que tem do outro lado vai ganhar um kit hoje da Três Elefantes. Então fica ligado aí, porque hoje a gente tem sorteio. Na hora que eu disser alô, aliás, quem vai falar o alô é a Jeane. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. E eu já estou ansiosa para saber quais são as novidades lá da Três Elefantes. Daqui a pouco eu volto aí de novo, tá bom, Jeane? Você que tem do outro lado acompanhando o programa, 11 horas e 12 minutos. Continua ligado com a gente. Fique esperto aí, porque daqui a pouco a gente tem sorteio, daqui a pouco a gente tem mais informações para você. E agora a gente vai trazer uma denúncia do interior do estado. Presta atenção, olha o que eu vou trazer para você. O prefeito de Manacapuru suspeita-se, né, que ele está sendo acusado de ter pago 2 milhões de reais à guarda municipal e que esse pagamento parece que não existe. Isso aí é uma história. A guarda lá de Manacapuru não existe. E aí pagou 2 milhões para uma guarda municipal que não existe. Que história é essa? Os moradores não sabem de nada dessa história, não sabem que guarda é essa, nem para onde é que foi parar esses 2 milhões. Quem foi acompanhar tudo isso vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela do programa da comunidade. É o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto. Roda para mim. Agora, caso de polícia com Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A denúncia está na boca do povo. A senhora poderia me informar onde é que tem os guardas municipais aqui de Manacapuru? Não sei na hora. Tem guarda de trânsito, mas municipal não vi não. Você viu os guardas municipais daqui? Não encontrei nunca eles aqui. Por quê? Porque não tem. O advogado Wanderlei Carneiro entrou na justiça cobrando do prefeito Betanel D'Angelo de Manacapuru os 2 milhões de reais que ele pagou à guarda municipal, que não existe. Pesquisando o portal da transparência e também o site do TCE, eu verifiquei que somente no ano de 2017 o município de Manacapuru pagou para a guarda municipal mais de 2 milhões de reais. E Manacapuru não dispõe da guarda municipal, ela não existe. Então Manacapuru é uma cidade folclórica, com a questão da ciranda, eu percebi que surgiram novas lendas na cidade de Manacapuru. Existe agora a lenda do SAMU, onde em 2017 entrou meio milhão de reais e não existe o SAMU. E agora surgiu a lenda da guarda municipal. Ela não existe, a guarda municipal, e foram pagos efetivamente 2 milhões de reais. Nas ruas de Manacapuru não se fala em outra coisa. Cadê a guarda municipal? Alguém viu? Não tem nem prefeito, quanto mais marronzinho. Quanto mais a guarda municipal, né? Quanto mais a guarda municipal. Meu amigo, eu estou procurando a guarda municipal de Manacapuru, tu viu por aí? Não tem nem onde fica isso. Nunca vi. Mas tem aqui? Não. Você viu falar na guarda municipal de Manacapuru? Não. Mas tem aqui? Provavelmente não. Não tem. Não tem? Não. Mas pagaram 2 milhões para a guarda municipal? Acho que não tem. Nós somos do SBT, a gente está procurando a guarda municipal de Manacapuru. O senhor tem notícia? Eu nunca vi falar, não. Na última quarta-feira, o documento pedido as explicações do prefeito foi aceito no fórum de Manacapuru. Betanel D'Angelo vai ter que se explicar onde foi parar os 2 milhões de reais que ele pagou a guarda municipal que não existe. Diante desta denúncia de que a prefeitura municipal de Manacapuru teria pago em 2017 2 milhões a uma guarda municipal que não existe, nós viemos até o fórum de Manacapuru. E aqui eu conversei com Vito Moreira, que é o promotor da primeira promotoria. E ele me informou o seguinte, Anderley, nós vamos receber a denúncia, vamos avaliar, vamos analisar e posteriormente o fórum, ou seja, a promotoria vai tomar uma decisão. Nossa equipe de reportagem foi até a prefeitura, atrás de saber onde fica a guarda municipal. Para nossa surpresa, quem também está assumido é o prefeito, que segundo informações dos funcionários, ele não aparece na prefeitura há uma semana. É, seu Beto D'Angelo, nem só de ciranda vive o povo de Manacapuru. Onde está o dinheiro? 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 Agora, caso. De polícia, com Anderley Modesto, o homem do sapato azul. 11 horas e 16 minutos, eita, Manacapuru, bem aqui, Manacapuru, região metropolitana, devia estar linda, organizada. São 2 milhões de reais pagos à guarda municipal e os próprios moradores se questionam. Guarda municipal? Que guarda municipal? A gente, obviamente, deixa sempre o espaço aberto, o tempo do programa agora aberto para manifestações e informações que possam levar à população de Manacapuru uma resposta. Porque o questionamento partiu dele, não é daqui não, parte do de Manacapuru. 11 horas e 17 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, nesse momento, novembro, tem Enem. Novembro tem prova do Enem e você que tem do outro lado tem que ficar por dentro do que pode constar nas provas do Enem. Tem mais uma Dica do Professor, que é trazida aqui para a gente pela Liga dos Aprovados e pela Uninorte. Roda para mim. Liga dos Aprovados. Enem 2018. Dica do Professor. Oi, pessoal. Eu sou o Erlton, professor de matemática. E essa semana eu vou ensinar para vocês a trabalhar com a função polinomial de segundo grau. De forma clara, simples, evitando erros e, de forma geral, conseguindo resolver qualquer tipo de problema. A função f de R em R, que é dada por A de x ao quadrado mais B de x mais C, é uma função quadrática. Onde A tem que ser diferente de zero. Sempre A diferente de zero. Os números representados pelas letras são chamados de coeficientes da função. Toda função quadrática é representada por uma parábola aberta. Um concavicidade aberta. E essa é uma boa dica de matemática para vocês. Tenha uma boa prova e até mais. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. Asten Cursos e Vestibulares. Apoio. Livrarias Lira. Tá vendo aí? Tem que estudar, viu, minha gente? Não pode ficar à toa, não. Vai parar de ficar lá no WhatsApp, no Instagram. Tem uma menina que fala comigo no Instagram de 15, 16, 17, 18 anos. Eu falei, tá falando o que comigo? Tá perdendo tempo? Tem que estudar. 11 horas e 18 minutos por falar em estudo. Vambora liberar a criatividade, o talento. O secretário do Manaus Cult está aqui conversando com a gente mais uma vez. O secretário Bernardo Monteiro, diretor-presidente, né, Bernardo? Que é secretário também, é tanta história, né? E vai falar sobre mais um projeto do Manaus Cult, que já tem projetos preciosíssimos para a gente, da Manaus Cult. E vai trazer para a gente o projeto Conexões Culturais. Como é que vai funcionar esse projeto? Então, Márcio, na verdade é um prazer estar aqui, receber vocês. E como eu lhe falei, toda vez que eu venho aqui dá muito certo. Lotou o passo a passo, hein? Prefeitura de Manaus realizou o passo a passo no Centro Antigo de Manaus. E mais de 93 mil pessoas recebemos nas duas noites, do passo a passo, superando a expectativa. A gente estava pensando em algo em torno de 80 mil pessoas nas duas noites. E deram mais de 93 mil pessoas. Como diz meu marido, estava assim lá, ó. O pessoal estava se batendo, que não tinha nem espaço para ele. Olha só, gente. Um sucesso passo a passo, né? Graças a Deus. Que bênção, que bom que é fazer projetos assim, né, Bernardo? E é muito bacana porque a gente vem de uma ressignificação no Centro Histórico de Manaus. O prefeito Arthur tem trabalhado muito na requalificação. Eduardo Ribeiro, Mercado Dufo Lisboa. Enfim, a Praça da Matriz foi entregue recentemente, tem quase um ano e pouco. E a gente precisa ocupar com cultura aquela zona que foi justamente onde a cidade nasceu. E o passo a passo é isso. É a ocupação cultural do Centro Histórico de Manaus. Agora, o projeto Conexões Culturais visa exatamente isso. Identificar grandes talentos, talentos estes, inclusive, que já foram descobertos, inclusive já foram apresentados no Lollapalooza, né? Como é o caso da Luneta Mágica. Como é que foi isso? Como é que a gente está indo para o mundo inteiro, assim? Então, Lollapalooza, Rock in Rio, como foi a Tudo Pelos Ares. Nós temos muitos talentos aqui na nossa cidade. E o edital é o seguinte, às vezes, a pessoa fala, ah, mas como é que a gente tem recurso para gravar o CD, DVD, montar a peça? Tem que conhecer alguém? Não, não tem que conhecer ninguém. Você pode, a Prefeitura de Manaus tornou lei a política de fomento à cultura. Então, todo ano, no primeiro semestre, a gente lança o edital, onde a gente diz o seguinte, olha, nós temos aproximadamente 2 milhões de reais para você gravar seu CD, seu DVD, fazer a sua peça, participar de um, de repente... Esse é um recurso total para todos que se inscreveram. E aproximadamente 3 milhões de reais. E a partir do edital, a gente diz o seguinte, olha, proponha o seu projeto e você vai devolver com contrapartidas. Então, por exemplo, a Luneta Mágica participou do Lollapalooza, ela disse o seguinte, olha, vou fazer, de repente, 6 ou 8 shows gratuitos na cidade de Manaus com esse valor que eu recebi. O valor que ela recebeu não foi para fazer os shows, foi para gravar o seu CD. Só que ela devolve à sociedade esse recurso que foi investido pelo poder público com apresentações gratuitas. Isso é no teatro. Com entretenimento para a população. Exatamente. Isso é no teatro, isso é no cinema, isso é em todas as expressões culturais. A gente também apoia, por exemplo, a questão de pesquisas históricas, que visa preservar a nossa identidade. Então, a gente incentiva a questão da produção cultural através das pesquisas históricas. Intercâmbio, residência. Então, essa é a forma mais democrática de acesso a esses recursos da cultura. Como é que as pessoas, os interessados, que têm lá seu talento, que estão lá na garagem da casa, fazendo aquela banda, treinando todo fim de semana, o que eles têm que fazer para poder ter acesso a esse recurso, participar do edital? Como é o procedimento? Então, desde 2015, mais de 1.500 pessoas já participaram dos editais. E a gente tem aproximadamente em torno de 400 premiados. Desses 400 premiados, a gente está, inclusive, agora numa seleção. Então, mais de quase 500 pessoas participaram desse programa de conexões culturais. 150 foram habilitadas e dessas 150, agora vai para uma comissão técnica. O que é bacana é que vem gente do Brasil inteiro curar esse resultado. E quem escolheu essas pessoas que são esses curadores? A própria população, através do site lá, VivaManaus.com, que votou em quem seriam esses curadores. Esses curadores, que são os responsáveis pela escolha desses prêmios, são pessoas que já fizeram parte de banca de, por exemplo, do Ministério da Cultura, da Funarte, de grandes Petrobras, que incentivam, através dos editais, a produção cultural na cidade. Então, a gente está dizendo que no próximo mês, mais ou menos, 45 dias, nós teremos o resultado disso, que serão as bandas que foram premiadas. Por exemplo, no edital passado, nós tivemos uma pessoa produzindo um livro fantástico sobre folclore. Nós tivemos tanta gente bacana que está produzindo muito na cidade e recebeu um recurso que é tão importante para poder melhorar, fazer seu CD, seu DVD, montar a sua peça e movimentar a cena cultural da cidade de Manaus. Para poder ver esses resultados, acompanhar a história de trabalho dessas pessoas, vai lá no site do Manaus Cult. Como é que é? Quando é que a gente vê isso? A gente tem um site chamado VivaManaus.com e, além disso, peço para vocês seguirem também no Instagram, que é o VivaManaus, e no Facebook também, onde a gente sempre está publicando avisos de quando a gente está lançando edital, de quando a gente... quais são as etapas, quem está recebendo esses recursos, aonde que essa programação, essa contrapartida, que são esses shows ou essas exposições, podem ser acompanhadas. Então, eu convido vocês a participar, a prestigiar justamente quem está produzindo na cidade de Manaus. É muito bacana a gente ver uma forma crescente da produção cultural. Quando você falou do Lollapalooza, do Rock in Rio, eu falo assim, mas são coisas que... Não, nós estamos lá. Bandas amazonenses, manauaras, estão lá. Tudo Pelos Áreas esteve no Rock in Rio, a Luneta Mágica esteve no Lollapalooza. Todas essas receberam recursos dos editais de cultura e para poder produzir e crescer profissionalmente. E como é importante que nós valorizemos e principalmente que a Prefeitura valorize tudo isso. 11 horas e 24 minutos. Muito obrigada, secretário, por ter vindo mais uma vez aqui no nosso programa. É um prazer. Volte sempre. Parabéns mais uma vez pelo passo a passo, que o passo a passo é show. Agora eu vou aproveitar que você está aqui e a gente está falando aqui de cultura e vamos falar de mais uma curiosidade aqui da nossa região. Porque o Rodrigo Hidalgo foi fazer uma matéria sobre o macaco guariba no Manaus Selvagem. A gente vai ver agora. Vamos ver junto aqui. Bora. Roda aí. Vamos lá. Vamos lá. Todos os dias caminhamos com pressa por grandes centros urbanos sem tempo para imaginar o que rola no alto da floresta. Imagine o privilégio de ter a visão de um tucano ou de um simples salim de coleira lá do alto da floresta. Nós estamos chegando agora no topo da torre de observação do Museu da Amazônia. Um dos lugares onde eu passei dois anos da minha vida observando muitos animais, observando coisas incríveis e recebendo gente do mundo inteiro, cara. Aqui, ó, tem som de arara ao redor. Som de tucano também. E aqui é possível encontrar muita coisa. Muita coisa mesmo. E a gente vai ver agora. Vamos nessa. A subida pode até ser cansativa, mas o visual vale muito a pena. A torre possui 42 metros e 243 degraus, o equivalente a um prédio de 14 andares. E ao norte da cidade de Manaus, nós temos um dos lugares mais inacreditáveis da Amazônia, né? Um lugar onde você tem a possibilidade de ficar perto, muito perto dos animais selvagens que vêm aqui na cidade de Manaus. E o porco espinho foi um dos principais animais que eu encontrei e tive o privilégio de contracenar. Esse é o Museu da Amazônia, que fica na Cidade de Deus. E nós estamos a 42 metros de altura. Olha só o visual. E eu trouxe a minha câmera para registrar alguns dos animais que nós encontramos aqui nessa área de floresta. E nessa enorme área de floresta, temos o privilégio de encontrar muitos animais. Não é a primeira vez que venho e toda vez que venho, fico muito atento a qualquer movimento nas copas das árvores e fico ligado. esperando para fazer aquele registro maravilhoso. E dessa vez, manchas vermelhas na copa das árvores me chamaram a atenção. Quando eu olhei de perto, puxei no zoom, vi que se tratava de uma família de guaribas. E um dos animais mais engraçados e curiosos que vêm aqui e vêm para o lado da torre são os guaribas. Esses animais que são primatas, macacos grandes, relativamente grandes aqui da região, eles vivem em grupos e todo ano eles caminham por aqui, do lado da torre, passam bem perto, carregando seus filhotes. E o interessante, o guariba é um bicho que chamam de capelão também. O animal que tem os machos desenvolve um gogó muito grande que serve para vocalizar. Eles cantam, cantam bem forte, fazem um barulho muito alto para poder se comunicar, para poder assustar as pessoas também. Quem nunca ouviu um guariba na vida pensa até que é um dinossauro, pensa que é um outro bicho totalmente diferente, né? Animais que metem medo mesmo, ver essas espécies de perto, você conhecer, você estudar sobre esses bichos, faz com que esse medo diminua. antes de falar do guariba rapidamente, o guariba rápido mesmo, fiquei triste, né? Um bichinho que aparece todo capulco, com os espinhos assim para fora, aí eu falo, ai, Rodrigo, é tão feio, nada, é muito legal ele, pede que só, é impressionante, Rodrigo. Rodrigo é impressionante. Rodrigo, diga que você não pode atender, por favor, tá? Sim, sim, silenciei, silenciei, pô. Eu vi a imagem do macaco com o macaquinho nas costas. Sim, sim, Márcia. E aí eu perguntei de Rodrigo, Rodrigo, não cai da costa da macaca mãe? Interessante demais você perguntar isso, né? Muita gente em casa deve ficar curiosa também, né? Pessoal de casa, bom dia, desculpa ter tocado o telefone, né? A gente vem correndo. Tem problema, você é Gabi ligando para você, quer saber onde você está. Gabi, ele está aqui, não se preocupa não. Pessoal, então, muita gente fala, gente que cria macaco em casa, fala, ah, eu peguei, porque caiu da costa da mãe, peguei ele bebezinho, caiu da costa da mãe. Você acredita nisso? Não, eu não acredito. Me dá esse telefone para cá. Me dá para cá esse telefone. Me dá aqui. Olha, pai, ele não pode... Pessoal, esses macacos, eles não caem, não caem, não caem de forma alguma da costa da mãe. Eles são... As mães acabam sendo mortas, acabam sendo assassinadas e as pessoas tomam esses filhotes das mães. Isso é triste demais, cara. E o guariba foi um dos animais que nós encontramos no Musa. Trabalhei dois anos no Museu da Amazônia, encontrando os mais diversos animais, muita coisa bacana. O porco espinho foi um dos primeiros que eu gravei para o canal, Márcia. Esse que você viu, que eu disse que fede bastante. Um dos primeiros que eu gravei para o canal e foi muito legal. Foi muito bacana encontrar esse bichinho. Aí, eu pergunto o guariba morde... Esse é o som que a gente falou. Esse é o som do guariba. É por isso que o assunto está coitado. Por isso que eu falei, parece um dinossauro. Quem assistiu Jurassic Park, né? Quem está assistindo... Olha aí, olha aí. Olha aí, que bicho louco. O Rodrigo fica apaixonado, né? Rodrigo, estou na profissão certa, né, Rodrigo? Não dava para tu fazer outra coisa. Imagina eu estou de advogado, tipo, de terno e gravado. Tudo arrumadinho, barba feita. Lá no Fora Noc Reis. Não ia dar certo, não. Não dá certo, não. Pessoal, guariba é um bicho que muita gente se assusta, muita gente tem medo por esse som. Não sei se você lembra da febre amarela no sudeste, para baixo do Brasil, né? Sim. Muita gente matou esse animalzinho pensando ser a causa da febre amarela, mas foram animais que foram mortos mais uma vez por um motivo aí desnecessário, né? Desnecessário porque o ser humano é triste e fica arrumando desculpa. Aí eu pergunto, coisa que eu ia perguntar aqui que eu tenho de pai do Rodrigo, ele estava reclamando que parece que tu não lavou a louça do café, não sei. Minha nossa senhora. Aí, mãe, deixa o filho cair? O ser humano, o indivíduo, deixa o filho cair? Toca a sirene, Cardinho. Cadê? Não deixa não. Mãe decente, não. Não deixa não. Tu caiu, né, Ivão? Caiu? O Ivão foi derrubado pela mãe dele. É uma exceção toda, a regra. Foi o médico que me deixou cair, não foi minha mãe. Não foi minha mãe, foi o médico que me deixou cair, não foi minha mãe. Rodrigo, olha, a gente, no início do programa hoje, eu falei que eu queria lançar uma pergunta no nosso Facebook, achei a Evna Gorinha. A pergunta é a seguinte, mentira? A BAB, não, não vou dizer isso não. Foi outra criança que caiu o disco lá da família do Ivão já, não foi da minha não. E aí a pergunta que eu vou deixar no Facebook, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo no Facebook, atenção, quem tá ligado no Manaus Selvagem, eu quero saber sobre que animal vocês querem que Rodrigo fale? Prestem atenção, eu vou largar essa pergunta no Facebook, começa a responder. Sobre que animal vocês querem que Rodrigo fale? Pronto, aí depois tu se vira. Desafio lançado, a gente vai... Lá vem o Guariba de novo, gente. A gente vai ter que ir atrás desse animal, porque lembrando, né, não é fácil encontrar animais na floresta e o Museu da Amazônia, nessa torre maravilhosa que nós subimos, é um dos melhores lugares pra você ver animais em Manaus. Você tá ali no pôr do sol ou então de manhã cedo e você vê os animais passando do seu lado. É maravilhoso, Marcos. É massa, né? Você tem que ir. Você tem que ir lá. Tenho, né? Tenho, eu tenho que ir mesmo. Tenho que ir porque vai ser coisa assim, eu vou tentar pegar o porco espinho, o porco espinho vai jogar o espinho dele em mim e não vai dar certo. Legal você tocar nesse assunto. Bacana, bacana demais. Porco espinho, a gente mostrou no VT, porco espinho é um animal que as pessoas acreditam jogar o espinho, mas ele não joga de forma alguma. A defesa principal dele, que eu falei pra você agora há pouco, é feder bastante também. Fede que só, tá bom. É uma boa defesa. Porque se fosse Mariana Rocha, Mariana Rocha fica logo estatalada com o fedor, hein? 11h32, vamos pro intervalo com essas imagens lindas de Gabriela, da Gabriela, da Gabi, né? Da Gabi, daqui a pouco a gente volta, traz o celular do Rodrigo, o pai dele quer falar com ele. E a gente vai continuar vivo no Facebook. Rodrigo, tu vai ficar aqui no trás do celular. Beleza. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fica ligado no Facebook, a gente vai estar vivo no Facebook. e aí b Legenda Adriana Zanotto